A 4 meses em tratamento, chegou a altura de Paulo ser posto à prova. Por isso, foi passar alguns dias à casa. O brinco correu muito bem. Estava um bocadinho negativo de início, estava com medo. Alguma coisa me corresse mal e eu depois não estivesse preparado para enfrentar algum tipo de passagem. Mas não, as coisas correram muito bem. Pude fazer um plano de break tão bem antecipado, em que cumpri com aquilo que escrevi e deixei as coisas acontecerem naturalmente. No caso do Paulo, o break foi fantástico, porque ele pôs em prática tudo aquilo que tinha aprendido. Ele teve que controlar e dominar a tentação dos rituais que ia desenvolvendo dia a dia. Foi fantástico e ele está super satisfeito, porque conseguiu diariamente manter uma atitude muito espontânea, muito natural e ir lidando com as situações minuto a minuto. Estou muito orgulhoso de mim, das coisas me terem corrido bem neste break. Antigamente o Paulo evitava sempre sair ou conviver com os amigos e durante este break ele fez um esforço e arriscou e teve a oportunidade de experimentar vivências bastante novas, bastante diferentes, que lhe produziram uma sensação de bem-estar. Os rituais esses ainda existem, mas são cada vez menos e mais controlados. Os rituais não desaparecem, os rituais tendem-se a controlar, porque isto é uma adição e uma adição é para toda a vida. Há um controle mútuo que nós aditos podemos fazer todos os dias, ou seja, quando vem um pensamento de um ritual, é pôr o pensamento para trás e não deixá-lo progredir. Em relação aos rituais, o Paulo está a conseguir monitorizar e ter um grau muito mais claro da consciência quando eles aparecem e o que é que ele pode fazer para os interromper. E por isso isto já é o fruto destes quatro meses de tratamento e de uma aprendizagem em termos de teoria e em termos de praticar diariamente, de forma a poder conhecer-se na sua totalidade. Toda a equipa terapêutica está contente com a sua evolução, mas Paulo sente que ainda precisa de trabalhar certos aspectos da sua personalidade. Tenho que ganhar mais autoconfiança em mim. A minha autoconfiança ainda está, não digo em baixo, é um processo que estou a fazer todos os dias, a tentar sempre levar a minha autoconfiança para que um dia possa, quando sair, possa vencer e trunfar lá fora. As situações, à medida que vão acontecendo, ele pode se ir apoiando em orientações, em sugestões, em feedbacks que os membros, os colegas lhe podem dar ou então a equipa terapêutica. Por isso ele está muito mais protegido e está muito mais confiante para o seu dia a dia, de forma a poder viver uma vida saudável, como todos nós, sem qualquer tipo de rituais. Paulo está positivo e acredita que vai mesmo voltar a ser o Paulo de antigamente, aquele Paulo que não perdia o brilho no olhar.